Vem! Vem! Vem, Caju! Vem! Vem, Caju! Muito bem! Vem, Caju! Vem, Caju! Vem! Caju! Vem! Muito bem! Acabou! Vem, Caju! 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 Se riu, né? O que você faz? Se riu! Caju! Vem! Vem! Caju! Você não esconde a barna, não adianta, não é? Caju! Caju! Tá, rebelde! Tá, rebelde! Caju! Vem! Caju! Vem! Vem! Vem, Caju! Vem, Caju! Vem, Caju! Caju! Muito bem! Vem, Caju! 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 Não! Comendo! Caju! Vem, Caju! Vem, Caju! Vem! Vem, Caju! Vem! Vem! Ó, abrigo. Ó, abrigo. Aí ia sair. Não vai ganhar desse jeito. Vem. Vem, Caju. Vem, Caju. Caju, vem. Vem cá. Muito bem. Cheguei. Pegando um pedaço gigante. Esse negócio menor. Vem, vai para mim. Vem, Caju. Vem. Muito bem. Vem. Vai. Vem, Caju. Vem cá. Vem. Muito bem. Que pintinho inteligente. Vem, Caju. Estão vendo alguma coisa, não é? É. Ah, está vendo uma ave no céu. Caju. Chega de extração. Está doidão. Vem. Vem. Venceu. Nem chamei. Nem chamei. Nem chamei. Nem chamei. Que pintinho esperto. Vem. Vem, Caju. Vem. Vem, Caju. Vem. Vem, Caju. Vem. 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 Vem, Caju. Vem, Caju. Vem. Vem, Caju. Vem. Vem, Caju. Vem, Caju. Vem, Caju. Vem, Caju. Vem. Muito bem. Vem, Caju. Caju Caju Vem, Caju 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 Vem, Caju Vem, Caju Muito bem Vem, Caju 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 Vem Vem Vem, Caju Vem, Caju Vem Vem Vem, Caju Vem, Caju 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 E Vem Quem vai vir? Vem, Caju Caju, vamos lá Vamos, Caju Para de bicar, Caju Vamos lá Tá bicando minha ferida agora Agora ele vai Vem, Caju Vem Vai lá, sai Deixa sair, sabe Vem, Caju Caju Vem, Caju Vem cá Vem Vem, Caju Vem, Caju Vem, Caju Estão muito distraídos Vem Muito bem Vem, Caju Isso aí Isso aí está aqui brincando de estátua Caju Caju Vem, Caju Vem Vem, Caju 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 Estão distraídaços Caju Vem Vem Vem, Caju Vem, Caju Vem, Caju Vem, Caju Vem Vem, Caju Vem, Caju Caju Vem Vem, Caju Tudo bem Vem, Caju Vem, Caju Vem Vem, Caju Muito bem Vem, Caju Vem, Caju 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 Vem 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 Vem! Ai, viu? Aqui! Vem! 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 Ai, viu? Vem! Ai, viu? Muito bem, Caillou! Fala pra ele, tá? Vem! Muito bem! Muito bem, Caillou! Vem! Tamp过! É bom sou filho pra pegar na cara! Vem! Vem! Vem, Caju! Vem, Caju! Vai, Caju! Vem, Caju! Muito bem! Vem, 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 vem lá. Vem. Tem que fazer sozinho pra pôr na minha mão, né? É só pôr lá no pé, pra não soz. Vem, Caju. Vem, Caju. Caju. Vem, 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 Caju. 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 Vem, Caju. Vem, Caju. Vem, Caju. Vem, Caju. Vem, Caju. Eu já ia perguntar do açaí, de quem levou. Vem. Vem, Caju. Vem, Caju. Vem, Caju. Vem, Caju. Vem, Caju. Vem. Vem, Caju. Vem. Nem chamei. Vem, Caju. Vem, Caju. Vem, Caju. Vem, Caju. Vem. Vem. Vem, Caju. Vem. Vem, Caju. Vem, Caju. Vem. Caju. O açaí está querendo brigar. O açaí está querendo brigar. O açaí está querendo brigar.